Olá, eu sou o professor de arte e cartunista raposa e hoje é um vídeo curioso e interessante. Enorme listas de coincidências que envolvem Bolsonaro, Marielle e as milícias. É tanta coisa, é tanta coisa que eu chego até a ficar esquisito e suspeito. É claro que esse canal não é de teorias das conspirações. Eu não sou um maluco que nem o Bernardo Krusty a falar besteiras ou o sujeito lá do Torça Livre. Esses canais neocon que estão bem em evidência hoje em dia por motivos errados. Mas eu listei aqui, eu não, a internet listou aqui uma lista de coincidências gritantes que faz ficar esquisito como eu disse. E eu vou falar pra vocês e dar uma opinião pessoal no final, então vocês terem suas conclusões como muitas delas até parecem comprometedoras. Outras pareciam só acasos se não estivessem envolvidos em todo esse contexto esquisito demais. Ah, vale lembrar que todas as informações que eu vou falar aqui está registrado na internet, em sites de notícias sérias, não comunistas, como vocês pensam. Ou arquivos do próprio Bolsonaro e sua família falando. Antes que vocês achem que eu estou especulando ou trazendo notícias falsas. Quer dizer, antes de vocês, não. Vocês que acompanham meu canal sabem que eu não faço isso. Provavelmente algum bolso minerrante que vier parar aqui e por curiosidade já quiser me xingar de comunista e petista. Vamos lá, ordem cronológica. Em 2003, Jair Bolsonaro defende as milícias. Em 2005, o chefe do escritório do crime, Adriano, recebeu uma medalha Tiradentes da mão de Flávio Bolsonaro. Em 2007, Flávio Bolsonaro quer o quê? Legalizar milícias. Claro, com um amigo como aquele, né? Em 2011, a juíza Patrícia Arcioli é assassinada por milícias. E nesse mesmo ano, Flávio havia difamado nas redes sociais. Em 2015, de 70 parlamentares na Alerje, Flávio Bolsonaro é o único a votar contra a CPI que investigaria a PM. Em 2018, em campanha, Jair Bolsonaro defende as milícias. De novo. Em 2018, Flávio Bolsonaro, de novo, filhão das milícias, faz campanha ao lado de bicheiros. Muito desses que viraram milicianos. Em 2018, Marielle é assassinada por milícias. Um silêncio na família Bolsonaro. Bolsonaro disse que não se pronunciaria sobre esse caso em específico. Não sei porquê, ninguém sabe. Ele deu uma desculpinha bosta de que se eu me pronunciar vão usar isso contra mim. O que é mentira. Ninguém é tão seno ou só assim, a não ser que ele julgue. Mas a gente não vai entrar nessa discussão. E um dos filhos de Bolsonaro chegou a twittar condolências, mas depois se arrependeu e apagou. Naquela ocasião, eu achei que eles eram um refém do ódio do público que eles criaram que cobraram ele para pagar e não se condolecer sobre essa morte. Hoje em dia, eu estou desconfiando que é por outro motivo. Ainda em 2018, dois PMs são presos, acusados de serem miliciano. Os dois são irmãos, a assessora e tesoureira de quê? Do partido do Bolsonaro, o PSL. Seguindo esse fatídico 2018, dois candidatos do PCL, bolsonaristas, quebram uma placa em homenagem a Marielle, e Flávio vai lá e defende com uma justificativa bem bosta, como é típico da família Bolso. Em 2018, descobrem que uma milícia teria atuado em São Gonzalo a favor de um dos candidatos do Bolsonaro, do PSL, o coronel Fernando Salema. 2019, história do escândalo do Queiroz, do motorista, da movimentação atípica. Esse escândalo que vocês estão careca, assim como ele, de saber, e o Bolsonaro está laranja de raiva. Vale lembrar que ele era ex-PM e cometeu 10 homicídios. Ainda em 2019, aquele escândalo de Flávio Bolsonaro depositar 96 mil nas suas contas em fragmentos, um caixa eletrônico, alegando que era dinheiro de um imóvel. Vale lembrar que até agora ele não apresentou, que eu saiba, nenhuma comprovação desse fato. Agora um dos fatos mais comprometedores é que é sabido que Queiroz, antes de se internar em Albert Einstein, se que ninguém achava, lembra onde está Queiroz, se escondeu na favela Rio das Pedras, dominado por uma milícia. Aliás, qual milícia? E agora, para piorar ainda mais, Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de milicianos no escritório do crime, esses que estão envolvidos com a morte de Marielle. E claro, Flávio, de novo, foi o único que votou contra uma homenagem de dar a medalha Tiradentes para Marielle. Por que essa fixação pela Marielle até após a morte dela? No carnaval, Mangueira dedica-se de desfilho a minorias, principalmente em homenagear Marielle e a família Bolsonaro. Amando de Carlos foi lá e tentou difamar a escola dizendo que, olha que irônico, que ela tinha envolvido com milícias. Cara, e ele tem que usar exatamente esse argumento tão comprometedor e irônico. Agora um dos escândalos da semana que você sabe, os dois, o motorista e o que puxou o gatilho que assassinaram a Marielle, os acusados de matarem, não os que mandaram, mas os que fizeram o serviço. A gente descobriu que um deles era vizinho de Bolsonaro. É tanta coincidência? Se fosse só esse fato de ser vizinho, era só vizinho. É uma coincidência infeliz. Mas é um histórico que vai desde 2003 em movimentos com milícias, que cara, é muito esquisito. É muito, não vou dizer comprometedor, mas dá a margem de você pensar que eles estão mais envolvidos do que a gente pensa. Será que vai existir justiça? Não tá isso como esse, eu duvido, porque vocês têm que lembrar o Aécio mandando matar o primo que levava a mala de dinheiro de propina e esse cara foi reeleito como senador em Minas. Pô, povo de Minas, eu falo mal do Rio de Janeiro e de São Paulo onde eu vivo, de votar mal pra caramba e vocês lá me votam no Aécio. Esse caso fica esquisito pela proximidade que eles têm com tantos milicianos diferentes. Dizer que em nenhum momento eles desconfiam do caráter dessa gente, mas isso é uma especulação minha, talvez a família Bolsonaro é tão burra que não perceba, né? Eles comprovam que são burros a todo momento que postam algo nas redes sociais. Eu sempre acreditei que a família Bolsonaro fosse aquele tipo de ladrão de galinha, meio patético, tortos, mas não a ponto de estarem envolvidos com o assassinato de pessoas. Eu ainda acredito que talvez eles não estejam. Mas tem outro lado que a gente soma todas essas coincidências junto e fala, talvez eles não tenham nada a ver, mas com certeza eles foram omisso, conveniente e fizeram vista grossa porque eu tenho certeza que eles desconfiaram de alguma coisa, mas vou deixar pra lá, não é? Melhor dar uma medalha pra pessoa. Vocês o que acham? Nessas listas de coincidências, qual a sua reflexão final sobre o assunto? Não vamos fazer pré-julgamentos, não vamos agir feito pessoal, né? O com da internet, mas que são coisas muito esquisitas e que eu não gostaria de ter um histórico desse a ação.